Eu lembrei do fogão Então Calma aí Que eu vou falar com vocês Eu vou ficar um raio do cara Então Hoje eu vou Fazer uma festa Alô, Alô Festa de quê? Então, vai ser a festa da minha cachoura E a minha, né? Assim, vai ser a festa de nós duas Não é o dia especial Vai De tão rápido que foi Tem sim, para de brinque Não, aqui na sacola não Ai, meu Deus Não me filma Não me filma Mostrando o seu pé Nem o pé você gosta Que bom, essa mulher Nossa Que medrosa Medrosa Mamãe, tem que colocar a mesa aqui, né? Ou vai ser lá em cima Ó E onde que vai colocar o seu tragoço? Tem que ser Não Não O cachorro Lá que ele Bota o saquinho bonitinho Olha 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 Vamos lá. Não é isso. 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 Não é isso.